Quando decidi tomar esta decisão de escolher como minha esposa, não tive dúvidas que encontrei em você o meu porto seguro. Hoje somos dois, mas futuramente teremos mais nesta tripulação. Desejo viver hoje, amanhã e sempre, até o último suspiro da minha vida ao seu lado. Te amo eternamente, Jane. Meu amor, meu melhor amigo, meu porto seguro, você é assim do jeito que sonhei. E meus dias são seus dias, suas alegrias e tristezas também são as minhas. Eu farei você cada dia mais feliz porque é assim que você me faz. Te amo muito. Tchau. 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 Tchau.